Tá bom, vamos ver o que acontece, esse é o máximo que o Zé Fá, vamos ver o que acontece. Tipo você. Eu também sou assim, também sou assim. Ou seja, eu já tive tanta decepção da mente, não, decepção é falar meio assim, meio forte, meio dito, mas algumas coisas assim que eu achei, algumas músicas, essa música aqui eu acho que vai, acho que essa música vai estourar e não acontecer nada, 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 e outras tantas, que eu nunca imaginei o que aconteceu, a música estourava. Tem alguma assim, em específico, que você falou assim, jura? A gente jura por tudo que você quiser, nunca imaginei nem o Zé, nunca imaginamos que isso ia ser o sucesso que foi, nunca, nunca. É, realmente seu parâmetro não serve. Eu não serve, eu não serve, eu não sou bom julgador de música, não sou, não sou, sou um péssimo julgador de música. Se fosse a IR, tava danado. Tava roubado, tava mal, eu não sei julgar não, como julgador de música, de valor de música, sou uma porcaria, eu não consigo. E evidências é, dizem que é o recorde de todos os karaokês do Brasil, né? Exatamente, foi pra aí que estourou. Cozinhos tocam evidências, como que vocês fizeram a evidência, como foi o processo? Mesma coisa, nós juntamos, ah, aí teve um negócio interessante, que o... Deixa eu me lembrar, nós fizemos a primeira parte, e a música já tava enorme. Terminamos, mexemos na música, mexemos na letra, tal, não sei o quê, já tava grande. Aí o Zé disse, tá pronto, tá pronto, tá pronta, a primeira parte, tava pronto. Também acho, aliás. Pode ser que eu... Mas eu fui pra casa, depois pensando, acho que isso tá muito grande, não sei, isso não é muito grande. Será que alguém vai cantar isso? Bom, no dia seguinte o Zé me ligou, eu disse, pô, dá pra você passar aqui? Tá, parava ali perto de mim, tá, claro. Porque eu acho que falta a segunda parte, hein, dá. Você já achando grande. Mas eu disse, isso tá enorme, Zé. Não, 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 essa história não tá completa. Mas tá bom, tá bom pra aí. E fizemos a música. Se você prestar atenção, ela é enorme. Ela é enorme. Faz um livro. E todo mundo canta de A a Z. Essa é... É inexplicável esse tranço. É inexplicável. Mesmo hoje você não consegue olhar e falar assim, como que isso... Mas acho que você falou certo, que o nasceu do karaokê. O sucesso. Quer dizer, ela tinha sido gravada antes. É porque as pessoas cantam esse karaokê, às vezes em casamento. É uma coisa... Parece que é a história de cada um. Parece que é mesmo, todo mundo vive aquela história. E que combina muito também com o intérprete, né? Coube na canção de maneira perfeita, né? Concorda? Eu ia dizer isso. Você até já se antecipou. Chitãozinho e Chororó são fundamentais nessa música. Cantaram bem, passaram emoção. E é de uma tristeza. É. E o timbre dele, que é a região, né? Agora, um particular, Clemente. Essa música, às vezes, é sempre uma sertaneja. Eu acho que atribuiu o fato, dizem que é sertaneja, por causa do Chitãozinho e Chororó. Ela não era uma música sertaneja. Ela era uma canção de amor. Com a interpretação do Chitãozinho e Chororó, é que ela se encaminhou um tanto para o sertanejo. Quando vocês tocavam ela ali no violão... Não era sertanejo. Você não imaginava que poderia ser na voz de um chitãozinho. Não. Nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado nisso. Que loucura, cara. É uma loucura. Você gosta de música, é uma loucura. Eu acho que esse, em execução, talvez seja um dos maiores sucessos da tua carreira, né? Olha, eu acho que eu tenho duas músicas de grande execução. É Samba de Verão. Samba de Verão é porque é mundial, né? É mundial. É mundial. E no Brasil, Evidências. São as duas músicas de maior sucesso, de maior popularidade que eu tenho. Samba de Verão, você também achava que não ia dar em nada? Achava. Achava. Maravilhoso. Eu não te imaginei.